Nesta sexta-feira, o governo do Maranhão anunciou novas medidas para o enfrentamento à Covid-19. Antes, porém, o governador Flávio Dino também lembrou que o Estado ainda conta com 21 mil novos casos ativos da Covid. Portanto, a primeira mensagem é esta. A pandemia não acabou, infelizmente, e não temos cenário imediato de erradicação do coronavírus nem no Maranhão, nem no Brasil, nem praticamente nenhuma nação do mundo. Algumas poucas nações, com o avanço da vacinação, conseguiram ter este êxito. O Maranhão e outros 12 estados estão com tendência de queda no registro de mortes. Não significa que o coronavírus foi embora, mas significa que nesta segunda onda, os nossos esforços coletivos estão conseguindo atenuá-la e ter taxas declinantes de mortalidade e taxas declinantes de internação hospitalar. As medidas sanitárias foram prorrogadas até dia 24 de maio. Eventos com até 100 pessoas estão autorizados a partir do dia 17 de maio. Eventos com até 50 pessoas a partir do dia 10 de maio. Música ao vivo em bares e restaurantes a partir do dia 15 de maio. A administração pública atende com 50% da capacidade. Pessoas do grupo de risco continuam afastadas do setor público e privado. Não podemos ter retrocessos e para isso precisamos do esforço do empresariado em cada estabelecimento. Porque está ali. Nós não temos um fiscal para cada habitante. Nenhum país do mundo tem. Então, quem é o guardião da segurança sanitária do seu bar, do seu restaurante? O guardião primeiro é o proprietário do estabelecimento. O guardião primeiro é o guardião do seu bar, do seu bar, do seu bar, do seu bar e do seu bar. O guardião primeiro é o guardião do seu bar.